A primeira cascatória categoria nacional iniciante, os seis melhores irão para a final. O gate pronto, preparado, a placa vira, cai o gate valendo. Valendo a primeira cascatória nacional iniciante. Aí o Santos é o líder, faz horas que eu te trazendo, na 55, o galo do Rafael Papel. Pega em preparações, Rafael Alta Elétrica. Detalhe que seis, olha, como o piloto é complicado, né? Aí a próxima cascatória vem mais, o piloto tem menos a probabilidade de se classificar. Mas nem saiu do índio, a gente chama, não vem, segue a vida. Categoria nacional iniciante, cascatória. Vamos para a última. O Anguinho, amendo a sair do Cruis, fábrica de lajes, do Anguinho e Lisson. E aí, na terceira quadra, na segunda, o cinco aqui. E aí, na terceira quadra, o Júnior Valter, uma novidade que ficou a última vaga na número 10. Já gostaram do Filma, a preta de Jessanã. Detalhe que vamos aí para classificatório, os seis melhores irão para a grande final. Apenas seis, apenas seis. Aí o Lucas Dantas é o líder da prova. Traz aí a loteria megassort da cidade de Patu. A próxima, o terceiro é o Anguinho. O Luiz Dantas é claro que é o Júnior César no do Rio. O Gabriel Ícaro é o Céu. E pelo respeito, o Gabriel Ícaro é quem fica aí com a última chance para a grande final. O Gabriel Ícaro é quem vai impressionando o atleta Walter Lodovine para tentar colocar a máquina 181 na grande final. Detalhe que é a PM6. O Gabriel Ícaro é quem fica aí com a última chance para a categoria Faldinha. Quem for da categoria Faldinha, vem para cá. Quem for da Faldinha, vem para cá, porque a gente está em início, grano ou grano? Quem for da categoria Faldinha, vem para cá, já prepara para a gente fazer a abertura oficial e vir exatamente aí para a primeira categoria valendo. Detalhe que é apenas a classificação. É apenas a classificação dos pilotos. Aqui da Faldinha, representando quem vai ser nos rios, o Jornal da Faldinha, 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 a categoria nacional iniciante na sua primeira classificatória. Na número 10, é o atleta Gustavo Silva de Jaçanã, enquanto o Lucas Dantas é o líder da categoria. Aí o Lucas Dantas, os seis primeiros na 21ª no Toro Tô Knaceiro. O Nanni Sonete não largou bem agora, o que a gente vai vir no Sinti, que foi até o momento na grande final. O Ícano Gabriel aí, o Trapasso volta, o momente é o Nanni Sonete. Até o momento ficando de fora da grande final da categoria nacional iniciante Última classificatória Eita, pilotos não vieram na primeira, agora vão sofrer ainda Tem mais pilotos, viu? Só seis vaguinhas Abraça aí pra mim, capacete 2024 Próximo mês em setembro, em outubro é campo grande Estávamos lá, viu, já O governo está fazendo todos os patróis Walter Moldovino ali perdeu a colocação para o Ícaro Gabriel Enquanto isso a gente vem com a bandeira quadriculada nas mãos da direção de prova Gabriel, o Lucas, tantas, perdão, é o líder pra ele, mas não vai 17 O Nardes estão passando por aqui Lucas Santos está na final com o Rafael Papel Andinho do Açaí do Crois também na final O Rudinique é no quinto, está na final Está indo ao junho, o sexto ele quer o Gabriel Rodovino por pouco Não vai a final, próxima e última classificatória da tarde É a última classificatória, categoria nacional iniciante Alguém aqui já preparado e está na bloquem Está na bloquem, a última classificatória da tarde E aí o Eduardo tem um ciclo com o Magno Emanuel dividindo ali na primeira curva Na 93 Passa rápido, olha, deixa eu ver o que ele é É o Jorge Silveira, é o Jorge Estel Olha aí, o Magno Emanuel é quem faz o long shot Atenção, chefe de equipe Lá na placa, ok? Quando as motos passarem Beleza, João? Isso Lá na placa lá, obrigado Aí o Magno Emanuel é o líder da prova Aí o Magno Emanuel é o primeiro, segundo É o Claudão Pedro O terceiro é o Jorge Silveira, o quarto É o Fabinho O quinto é o Mateus E na 327 é o Rodrigues Aí o Mozart vinha bem Para tentar as classificatórias E vamos agora com a categoria Fraudinha Piloto da categoria Fraudinha vem para cá Vamos dar início aí A categoria Fraudinha Enquanto isso aqui O líder da prova Magno Emanuel E o Claudão Pedro Claudão que é atleta Moçana Capra da equipe J.B. Mota O terceiro É o terceiro É o quarto É o Fabinho O quinto É o Rodrigues É o Rodrigues É a primeira geração E o Mateus é quem tem a última vaga Mateus é quem suporta ali A última vaga para Ir para a final Entre os seis melhores É a última classificatória Categoria Fraudinha Aí depois É a final da pré-iniciante Depois da Fraudinha final Da pré-iniciante E o Claudão Pedro ali pouco a pouco É a terceira Com boa E a liderança do Magno Emanuel É o líder Aí está com o Pedro liderando Eu descanso aqui Porque é apenas A classificatória E a segunda Na segunda Às finais Depois eles vão Exatamente Para a final da Fraudinha E o dia A terceira É o especial Aí a terceira Na certa Na terceira A terceira Na terceira E a A época de preparações Andremoto Na 14 é o João Aí, Féldon, abrindo mais uma volta Magna e Manoel, segundo Féldon, Pedro, Magna e Manoel, Jorge e Silveira Terceiro, quarto, Patrinho O quinto ali com o sexto O quinto com o sexto O Rodrigo e o Galdino Galdino agora que assume a sexta colocação Aí, a última vaga, a última vaga O Matheus, que vem vindo colocando a máquina 17 na final, perdeu o rendimento Aí, Féldon, passando aqui, tentando recuperação E que o Dom Pedro já vai abrir os instantes sinais É a vaca de penalti na volta Depois aí, que a categoria faltinha Aí, final da pré-iniciante A Nacional Poprem E a Miriam Mas é, larga essas quatro manutenção Né, Gisele? Vamos aí, quase No término da última classificatória da tarde Aí, Féldon, Pedro abrindo a placa de última volta Pela equipe de chão da decora Aí, Magna e Manoel, também dá Rafael, refrigeração, Moçadão, na número 3 Traz aí, também Abre de preparações Finalzinho, quase de prova pra eles Padre O Matheus, que as minhas treinidades E, pelo menos, não Vai a final até o momento Pode banderar Ó, Gerson, se ela tá aí Fica aí, então Parabéns, Claudão Claudão, carinho Aí, o passaporte vai pra final Parabéns, Magna e Manoel Parabéns ao Jorge Patrinho Matheus, infelizmente, o John, também Amém 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 Amém